Sabe qual é o maior vilão contra a sua aprovação em um concurso público? Ó, boa pergunta aí! Deixa eu deixar a galera comentar aí no chat aí, eu tenho com certeza... Cada pessoa vai falar uma coisa, ah, é o conteúdo, porque eu não sei matéria, ah, eu não consigo me lembrar das questões, ah, o material didático não foi suficiente, a metodologia e tal. Na verdade, assim, tudo isso faz parte, né? Acho que as pessoas hoje em dia, cada pessoa tem o seu motivo para ser reprovada em um concurso público, independentemente da área. Mas hoje eu falo para você com propriedade, com todas as letras, eu tenho certeza que um dos maiores problemas hoje que o alunado tem enfrentado para ser aprovado em um concurso público é a questão emocional. Filhão, o emocional é algo assim, é tão impressionante, né? E quando nós não estamos bem emocionalmente, parece que isso traz tantas informações negativas para a gente, e isso atrapalha em todas as áreas, né? Atrapalhando em todas as áreas, logo, a sua qualidade de vida, com certeza, ela baixa. Autoestima, aí você fica triste, você não quer fazer mais nada, não ter animado, ah, não vou estudar mais nada, não quer saber de concurso. E o pior, depois, não quer saber de família, não quer saber de filho, não quer saber de marido, de namorado, não quer saber de que eu amei. É, porque o emocional, ele vem arrebentando tudo, né? E eu até coloquei aqui alguns tópicos, aqui, quando a pessoa está com o emocional abalado e vai fazer uma prova, o que acontece, né? Coloquei três tópicos, são vários, mas eu coloquei três aqui para vocês. Primeiro, ela não consegue se lembrar do conteúdo que ela estudou. Às vezes a pessoa chega lá para fazer a prova, bate o olho e não se lembra. Puxa vida, será que eu estudei isso? Ah, eu estudei sim, mas eu não consigo mais lembrar de nada que está aqui, né? E aí, depois, um outro detalhe importante, né? Que as pessoas, elas erram, questões simples. Olha, eu tenho quase certeza que isso já aconteceu com você. Claro, eu tenho certeza, né? Mas é bem possível que já aconteceu com você, de você fazer a prova. E depois que você terminou a prova, você chegou em casa, bateu o olho na questão e falou, pô, mas como que eu errei isso? Isso aqui é um assunto que eu domino, eu sei sobre esses detalhes, eu ensino sobre isso, né? E fruto de quê? Fruto de um emocional desequilibrado. Essa é a realidade. Emocional faz isso. Emocional é algo assim terrível. Se você não tiver esse domínio, com certeza isso pode trazer um grande problema para a sua vida, né? E coloquei mais uma coisa aqui, mais um tópico, que dores no corpo. Ah, você é médico? Não, eu não sou médico. Eu estou dizendo para você, é a realidade que acontece, né? Mas é muita gente que vai fazer prova, nossa, minha cabeça deu demais. Ah, eu não estava com uma dor de barriga terrível. Dor na perna, não sei o braço, dor na coluna, dor nos olhos. Gente, para mim, tem uma dor no braço, não sei o que é isso. É emocional. Então, aí vem aquela pergunta. Como trabalhar o emocional para você ser aprovado em um concurso público? Tem jeito? Com certeza tem jeito. Claro que eu não conseguiria falar deste emocional, das técnicas, das formas aqui, em uma aula de 10, 15 minutos aqui no canal. Mas eu tenho algo para te apresentar, tá bom? Depois, muitos alunos me pedindo sobre esses detalhes, de montar uma estratégia sobre isso, né? Acho que é por causa da credibilidade que as pessoas dão ao meu trabalho, né? E eu falei, cara, eu vou desenvolver um projeto sobre trabalho emocional, não só para te ajudar em um concurso público, mas também para te ajudar em sua própria vida. E eu desenvolvi um projeto muito bacana. Eu gostaria de te apresentar esse projeto, tá joia? Se você quiser conhecê-lo, clica aí no primeiro link da descrição, tá bom? Fala com a nossa equipe, que vamos passar todas as informações para vocês. Se você também quiser fazer a aquisição de qualquer curso nosso, de português, de técnico, de gabarito, de redação, clica aí no primeiro link da descrição, e com certeza que a minha equipe vai passar todas as informações para vocês, tá bom? Bom, para que você não fique tão sem dicas hoje, né? Sobre a questão do emocional, então eu vou dar uma dica para você. A primeira dica que eu tenho é acalma o seu coração. Aí quando nós estamos com os nossos corações bem calmos, a gente consegue enxergar muita coisa, né? Então é acalmar o coração diante das tempestades, isso faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. As maiores conquistas que eu tive em minha vida, eu as conquistei foi exatamente em momentos de grande depressão, de grande turbulência na minha vida, que foi exatamente quando eu consegui acalmar. Quando a gente se acalma diante das tempestades, parece que as coisas ficam... as coisas, elas assim, elas melhoram muito mais para a gente em todas as áreas. acalmar o seu coração é uma excelente dica, tá bom? Então agora, vem cá, vem comigo, é? Vem estudar comigo, vem fazer meu curso sobre emocional. Eu mesmo vou te dar um curso bacana sobre isso, que vai ser um prazer muito grande para mim, tá bom? Beijando o seu coração aí, filhão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.